Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O Senhor sempre se compadece da humanidade em suas misérias, em suas dificuldades. Nós somos sempre convidados a imitá-lo em seu agido libertador, em sua disposição de incluir os excluídos. Celebremos então o nosso Senhor, o qual sempre se compadece das pessoas mais sofredoras, das pessoas mais necessitadas. Ele se empenha para devolver a essas pessoas a dignidade, o respeito. Nos dando o exemplo também, exemplo para superarmos preconceitos e discriminações. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é 1, versículos do 40 ao 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte, vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, pouco a pouco o Evangelho de Marcos vai nos mostrando quem é Jesus. O episódio de hoje é o terceiro milagre recordado em vista deste objetivo. E para compreendermos, devemos recordar que uma das promessas que sempre estão presentes nas profecias do Antigo Testamento a respeito dos tempos messiânicos é a cura. Principalmente da lepra. E isso acontece porque a lepra era uma das doenças mais temidas. Principalmente porque uma das suas consequências era a exclusão social, religiosa. Ao curar uma pessoa da lepra, Jesus não apenas o livra da doença em si, doença que o faz sofrer, como também a reintegra a vida social, religiosa. Por isso entendemos a alegria daquele homem que foi curado. Que fez com que ele não fosse capaz de guardar o fato só para si. Mas passou a divulgá-lo de tal modo que Jesus não podia mais aparecer em público. E é assim, meu querido, é assim, minha querida. O Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Jesus, ele olhava com compaixão principalmente para as pessoas necessitadas, doentes, sofredoras, pessoas leprosas. E, embora a lepra fosse uma doença incurável, amaldiçoada, ele não tinha para com as leprosas o olhar de reprovação, nem tampouco, quando abordado, ele mostrava-se superior. Refletir sobre os gestos e as ações de Jesus, como também sobre a sua firmeza, nos faz também querer adotar as mesmas expressões, as ações que ele usava. É com este mesmo olhar que Jesus nos olha. Acolhe a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa limitação. Jesus age hoje como agia no tempo em que ele andava por aqui. Quando acreditamos, quando pedimos, quando suplicamos, mas de coração, então ele realiza. Ele toca, ele cura. E hoje, novamente, eu lhe digo o exemplo de ontem. O que precisa ser curado em sua vida? É uma doença que você está passando? Uma doença na família que tanto lhe faz sofrer? É um problema de relacionamento? É um problema financeiro? Peça a Jesus, clame. Peça aquele que tem o poder de tudo mudar, de tudo transformar. Peça exemplo daquele homem do evangelho de hoje. Tenho certeza, se você pedir com muita fé, o Senhor irá lhe atender. E reinteiro, quando acreditamos, quando pedimos, quando suplicamos, tudo de coração, o Senhor realiza. Precisamos, então, abrir a nossa boca e o nosso coração para manifestar a Ele os nossos desejos. Precisamos ter consciência da vontade de Deus e também nos submeter ao seu julgamento. O leproso submeteu o seu desejo à vontade do Senhor quando pediu de joelho, Se queres, tens o poder de curar-lhe. Nós percebemos que o leproso colocou como condição o querer de Jesus. Por isso, Jesus diz, Eu quero, fica curado. Esta é a maneira certa para pedir as coisas a Deus. Deus sempre quer nos curar e na hora certa Ele age. Mas, muitas vezes, nós queremos impor a nossa vontade a Deus. Não admitimos esperar pelo momento certo para receber a graça que pleiteamos. Precisamos ter confiança, pois só Ele sabe o tempo, só Ele sabe a hora. E tenha certeza que no tempo certo, o tempo de Deus, aquele tempo que é perfeito, Ele irá realizar o que já determinou. Agora, meu querido, minha querida, Indo mais a fundo, compreendendo melhor este evangelho de hoje, Precisamos compreender que na lei que Deus deu aos israelitas, Uma pessoa leprosa foi considerada imunda. A doença foi vista como uma praga. Eles achavam que a praga foi enviada por Deus para repreender o povo desobediente? Pessoas leprosas eram publicamente identificadas, Afastadas da congregação para não contaminar os outros. Eram excluídos do meio familiar, social, rejeitados pela sociedade? Passavam a viver sozinhos ou até mesmo em grupos, longe das pessoas sadias? Eram condenadas à morte e em isolamento? Os judeus pensavam até que seriam contaminados se a sombra de um leproso incidisse sobre eles. Veja o absurdo. O sacerdote no templo era o responsável para identificar quem era leproso e excluir da comunidade, Dos meios sociais, religiosos, pessoais. Compete ao sacerdote também comprovar a cura. O leproso foi curado, Então ele deveria celebrar a purificação como um ato religioso do sacrifício. E veja como é maravilhoso a ação de Jesus. Aquele leproso aproximou-se de Jesus, De joelho pediu, Se queres, tens o poder de curar-me? E Jesus, cheio de compaixão, Transgride a lei, Toca o leproso e o cura, Tudo como um sinal do poder E também da presença do reino de Deus na história humana. Tudo para beneficiar a todos, Principalmente aqueles que necessitavam de ajuda. Pela lei judaica, Quem tocasse um leproso também se tornava impuro. Mas essa tradição não era importante para Jesus. O que importava mesmo Era o bem-estar daquele homem E vê-lo incluído novamente na sociedade. Jesus enviou o homem já curado ao sacerdote, Tudo para que aquele homem pudesse fazer a sua oferenda conforme a lei E pede para que ele não comentasse nada com ninguém. Ao partir, aquele homem começa então a proclamar, Testemunhando o que Jesus fez com ele. Com a cura do leproso, Jesus é aquele para quem nada é impossível. Ele pode expulsar os demônios? Ele tocou e curou a sogra de Pedro, Como acompanhamos recentemente? Tocou e curou esse leproso hoje? Todas as pessoas que são tocadas por Jesus Eram curadas, Mudavam para melhor. Portanto, Que sejamos também tocados por Jesus, Que possamos abrir o coração e pedir ajuda, Socorro, Para que sejamos libertos dos nossos pecados, Dos nossos preconceitos, Seja ele de raça, de cor, de religião, Formação, Que possamos compreender melhor, O mal da exclusão que existe no mundo, Para que tenhamos sentimentos de misericórdia, Que possamos ter a sensibilidade e o carisma de Cristo, Com todos os excluídos e marginalizados. Portanto, Portanto, Hoje, Você que precisa Tanto de uma cura, Levante a sua voz, Grite como este homem do evangelho de hoje, Senhor, se queres, Podes me curar. E então, Com certeza, Ele te responderá, Eu quero, Fica curado, Então, curado, Louvarás o Senhor, Que fez em você, Maravilhas. Amém? Muito obrigado, Você que me acompanhou até este momento, Na reflexão, Se for possível, Hoje, Como não colocar nos comentários, Senhor Jesus, Eu te amo, E se queres, Pode me curar. Amém. Muito obrigado pela companhia, Não se esqueça, Que o seu like e o gostei no vídeo de hoje, É muito importante, Compartilhe também este evangelho, Faça a sua parte, Evangelize. Assim, Um forte abraço, Que o Senhor sempre te proteja, E Ele sempre te ilumine, E até o nosso próximo encontro, Se assim, Deus permitir, E um ótimo dia. E um ótimo dia, E um pouco depois, Eu te amo,